No início da manhã o ministro da saúde Alexandre Padilha acompanhado do governador e da secretária de saúde e comitiva visitou o Instituto de Doenças Tropicais na Tampa Ortela No local ele inaugurou um anexo do prédio Em seguida o grupo foi até as instalações do SAMU onde o ministro entregou 10 novas ambulâncias para reforçar o atendimento médico no estado Entregando ambulância, profissionais capacitados e a central de regulação que gerencia os leitos para que as pessoas quando tem uma situação de urgência e emergência não tenham que ficar na ambulância rodando os hospitais para procurar qual é o hospital que tem que ir Ainda durante a primeira parte da visita o ministro da saúde foi homenageado O prefeito de Teresina, Elmano Ferrer, presenteou o visitante com uma imagem de um santo de madeira feita por mestre Dezinho Pela manhã a agenda foi encerrada com uma visita técnica ao hospital do Parque Piauí De acordo com a assessoria de Alexandre Padilha Antes de dar início às atividades do período da tarde o ministro participou de uma reunião que aconteceu na casa do governador Participaram do encontro o governador Wilson Martins a secretária estadual de saúde, deputada Lília Martins e algumas lideranças políticas Na reunião foi traçado um cronograma de ações que será executado para melhorar a saúde no estado do Piauí O primeiro compromisso da tarde foi conhecer as instalações da Fundação da Paz Centro de Reabilitação de Dependentes de Droga O ministro visitou todas as salas da fundação e disse que ela servirá de referência para outras que serão instaladas no restante do Brasil Saiu bastante impressionado e certamente vai ser uma das nossas referências para construirmos esse grande plano nacional de enfrentamento ao crack, álcool e outras drogas A programação da visita de Alexandre Padilha foi finalizada no Hospital Universitário da Universidade Estadual do Piauí O ministro, a comitiva e o reitor da UFIP analisaram a estrutura e os equipamentos do prédio O ministro, a comitiva e os equipamentos do prédio